Música Um carro que havia sido furtado na sexta-feira dia 4 foi encontrado sem as rodas, estepe e outros objetos em um matagal nas margens do rio Jundiaí, próximo a um pesqueiro na região da estrada do Guarujá. O automóvel foi localizado por guardas civis municipais na manhã desta quarta-feira dia 9. Música Você chega no final de semana aqui, vai ver que tem 5, 6 caras paradas, todo mundo tomando banho no campo. Música